Meus amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, vocês vão assistir agora os resumos dos capítulos da novela O Cravo e a Rosa, da semana de 22 a 26 de agosto de 2022. Novela O Cravo e a Rosa, capítulo de segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Batista insinua que Petrucho ficou com as apólices. Heitor leva Bianca ao encontro de Edmundo. Petrucho começa a reconquistar fregueses. Cornélio garante que, não emprestou dinheiro a Petrucho. Catarina insiste com Januário, quer saber quem estragou os queijos. Heitor fica com pena de Edmundo. Cornélio avisa a Petrucho que Catarina desmaiou. Josefa quer que Dinor arranje um emprego. Josefa decide revelar quem é o pai de Heitor. Novela O Cravo e a Rosa, capítulo de terça-feira, 23 de agosto de 2022. Josefa promete levar Heitor à casa do pai dele. Ele pensa que tem um pai rico. Neca fica furiosa ao flagrar Calisto e Mimosa juntos. Mimosa e Josefa desconfiam que Catarina está grávida. Josefa leva Heitor à fazenda de Petrucho e revela que Calisto é o pai dele. Calisto fica orgulhoso e Heitor decepcionado. Dinorah diz a Joaquim que as joias que ele lhe deu eram falsas, pois foi Serafim quem as comprou e pede um emprego. Mas Joaquim a destrata, Marcela ajuda Dinorah a arrumar emprego como camareira do hotel. Heitor vai ter que dormir com as vacas e trabalhar. Josefa se decepciona ao saber que Dinorah vai ser camareira. Batista quer descobrir onde Petrucho conseguiu dinheiro. Catarina tem outra tontura e diz a Mimosa que acha que está grávida. Novela O Cravo e a Rosa, capítulo de quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Catarina proíbe Mimosa de contar a Petrucho que está grávida. Petrucho manda Heitor dar banho nos porcos. Bianca desabafa com Marcela. Josefa propõe a Dalva trocarem de casa. Berenice tenta descobrir onde Joana arranja dinheiro para sustentar a família. Marcela esconde um documento de Batista. Petrucho desconfia que Catarina esteja escondendo algo. Cornélio veio de Dinorah, vestida de camareira. Amigo, por favor, se inscreva no canal. Deixe o seu like e aperte o valeu para o canal crescer cada vez mais. E saber tudo da novela O Cravo e a Rosa. E se estiver gostando da novela responda aí nos comentários com a palavra gostei. Obrigado. Novela O Cravo e a Rosa, capítulo de quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Cornélio humilha Dinorah. Josefa confessa seu passado, para Dalva e Candouca. Lourdes agarra Fábio. Petrucho vende seus queijos. Josefa se insinua para Joaquim. Mimosa desmaia ao ser beijada por Calixto. Marcela manda chamar Petrucho. Berenice, um ladrão, que é seu sobrinho, arma um plano para roubar Joana e Batista, incriminando-e de mundo. O médico constata que Catarina está grávida. Marcela avisa a Petrucho que tem provas de que ele cometeu um ato, ilegal e ameaça, ou foge com ela ou põe na cadeia. Novela O Cravo e a Rosa, capítulo de sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Petrucho diz que ama Catarina e está disposto a lutar por esse amor. Joaquim comunica a Marcela que está pensando em se casar. Celso se recusa a reatar com Dinorá. Kiki tem um plano para o Januário conquistar Lindinha. Marcela manda preparar os papéis para interditar, Joaquim. Batista visita Joana. Bárbara desconfia de Lourdes. Josefa avisa que vai dar o golpe do baú. Marcela conta ao delegado que tem provas contra Petrucho e exige que ele seja preso. Gente por favor, não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar seu like e apertar o valeu para o canal crescer cada vez mais. E saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela O Cravo e a Rosa, em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo, fui.